Essa não é a primeira vez que bloqueios e cortes acontecem. No Instituto Federal do Piauí, por exemplo, de maio até agora, foram três bloqueios e um corte de verba. Esse último bloqueio, que aconteceu no dia 28 de novembro, suspendeu cerca de R$ 2.441.000. Sem o recurso, fica difícil arcar com os compromissos com fornecedores e projetos do Instituto. Nós temos 20 campos, desde Parnaíba até Corrente, são 32 mil alunos, 2.500 servidores entre técnico, administrativo e docente. Nós temos 570 colaboradores terceirizados. Então, veja só, isso tem um funcionamento para que a gente possa ofertar, que a gente oferta hoje algo em torno de 155 cursos técnicos, aproximadamente 54 cursos superiores, 4 mestrados e 43 especializações. Olha, veja só, tudo isso tem um custo. Por quê? Porque a gente entrega transporte escolar para os alunos de maneira gratuita, restaurante, nós servemos mais de 1.200.000 refeições por ano aos nossos alunos, isso de maneira gratuita. Nós temos a assistência estudantil, a política de assistência estudantil, onde o aluno, além do restaurante, das visitas técnicas, ele recebe uma bolsa, dependendo do estado de vulnerabilidade, entre 150 a 400 reais. Nós temos boa parte dos nossos alunos, o único local que ele faz a refeição é no Instituto Federal do Piauí. O que é que aconteceu esse ano? Foi um ano muito atípico. Nós sofremos três bloqueios. O bloqueio, ele desmonta todo o planejamento feito no início do ano. Nós sofremos três bloqueios, um em maio, um em outubro e outro agora. E sofremos um corte orçamentário em junho, da rua de 5,2 milhões de reais, que fez a gente replanejar todas as ações do Instituto. Já a Universidade Federal do Piauí começou 2022 com um orçamento de 100 milhões. Com os cortes durante todo o ano, a instituição ficou com cerca de 95 milhões. Um prejuízo que acabou desorganizando todo um planejamento também. Nós começamos o ano com um orçamento que para nós já era pequeno, comparado aos anos anteriores, um orçamento para o custeio em torno de 100 milhões de reais. Quando chegou no mês de julho, aproximadamente, houve um bloqueio grande de 12 milhões. E nós não recebemos de volta esses 12 milhões. Nós recebemos só 6 milhões. Na verdade, houve um corte. E aí nosso orçamento caiu para 94. Quando chegou perto das eleições, um pouquinho, uma semana antes do 3 de outubro, também houve um novo bloqueio. Houve, a partir desse momento, houve uma movimentação nacional, opinião pública, imprensa, no Brasil inteiro. E esse dinheiro acabou sendo desbloqueado rapidamente, um pouquinho antes do dia 3 de outubro, um pouquinho antes do primeiro turno das eleições. Nós temos aí conta de luz, conta de água, só isso aí, quase 2 milhões. Tem toda a manutenção desse espaço imenso, que é a Universidade Federal do Piauí. E ainda pagamento das empresas que terceirizam funcionários para a gente. Enquanto os institutos e universidades federais do Piauí sofrem com os bloqueios financeiros, a Universidade Estadual do Piauí decidiu não ofertar cursos de graduação para o primeiro semestre do próximo ano, o que acabou gerando revolta de muitos alunos. Por conta disso, a Promotoria de Justiça do Piauí decidiu que a Universidade reveja essa decisão. A grande dificuldade que nós temos para oferecer 2023.1 é exatamente o tempo, o hiato que existe entre a matrícula institucional desses estudantes e o início efetivo do período. Ou seja, o período 2023.1 só vai iniciar pela proposta do calendário atual em outubro de 2023. Ou seja, oito meses de atraso. Até lá, esses estudantes que se inscrevem com a nota do Enem são chamados de uma segunda, terceira chamada em outras instituições e isso está provocando esvaziamento da universidade. Hoje pela manhã, a gente conseguiu um avanço na perspectiva de que é possível uma construção coletiva envolvendo o sindicato de professores, envolvendo os próprios estudantes através do DCE, envolvendo o Conselho Estadual e o representante dos pais para que a gente possa ver quais as possibilidades de fazer esse encurtamento.